E aí, galera, beleza? Fibatista aqui e bom, galera, estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's E hoje, galera, estamos aqui jogando Pop Goals Lost Dreams e, meu Deus, o que que aconteceu? A gente acaba de ver um animatronic na rua, a gente acaba de bater na pizzaria e, meu Deus, outro animatronic do lado Sai correndo, entra na pizzaria mais rápido possível e, meu Deus, ok, galera, o vídeo mal começou já na loucura E, beleza, pera, eu já tô na pizzaria? Pera, por que que tá tudo escuro? Eu só tô conseguindo ver essa luz pra cá? Pera, eu consigo... Ah, é um celularzinho, beleza? Vamos pegar aqui o celular e, ok, galera, beleza, nós já estamos aqui dentro da pizzaria E, beleza, pessoal, basicamente esse jogo aqui é um jogo fan-made inspirado na série oficial do fan-verso de FNAF de Pop Goals Sim, galera, um tempinho atrás lançaram o Pop Goals Arcade, um dos jogos oficiais do fan-verso de FNAF E esse jogo aqui é um jogo inspirado nele, galera, então a gente vai sobrevê nessa pizzaria assustadora Bem-vindo ao Weezoware, você está logado aqui, pressione os botões para fazer os seus menus Tá, a gente tem aqui a impressora, as câmeras e mensagem Impressora? A gente pode imprimir uma bateria Beleza, vamos imprimir uma bateria, né? Quem nunca? Às vezes eu preciso... Erro! Você precisa botar um código do administrador Tá, tem um código no celular 4, 8, 6, 5, 2 Foi! Botei o código, tá imprimindo Dá aquela olhadinha ao redor Beleza, tudo bem, a gente imprimiu a bateria Ok, agora a gente pode coletar a bateria na impressora Com a caixa de energia, tem como eu mexer nela? Opa! Tá, pera, pera, tem um bilhetinho Imprima as baterias e liga a energia Ok, aqui é a sala da staff Staff? Acho que é melhor deixar ela fechada, viu? E beleza, galera, aqui na sala de máquinas Ou melhor, na sala de reparos Tem vários monitores Várias cabeças de animatronics Mas eu encontrei a nossa bateria Minha gente, olha só esse corredorzinho Olha o caminho que eu tô fazendo pra encontrar essa primeira bateria, minha gente Rapaz, eu tive que dar uma boa voltona Essa pizzaria aqui é um labirinto, galera É meio grandinho É, dá pra gente se perder bem legal Mas o melhor é que dá pra gente dar umas voltinhas Mas beleza, a gente pegou a primeira bateria A gente bota Ligou É... alô? Tem uma musiquinha agora É... olá animatronic Tudo bem, amigo? Você vai me matar? Eu acho que não, mas beleza Então eu acho que de pouco em pouco A gente vai ligando energia Aqui da pizzaria Então assim Vamos imprimir a próxima Vambora Bota pra imprimir aí, joguinho Deu outro erro Tá, é Oito Quatro Dois Oito Meia Foi Botamos Nada ao redor Tem alguém Tem alguém se movendo Galera Tem alguém se movendo Pera, pera, pera A nossa bateria tá pronta Mas ok Cadê? Eu tô escutando barulho Beleza, a gente precisa encontrar a bateria Eu acho que... Que susto Eu fico esquecendo que tem um animatronic nessa porta Para Ah, mas eu tô sentindo que tá do outro lado da porta Essa daqui abre Olá, amigão Ah, ela abriu Eu não sei quem tá Mas tem alguém do outro lado Será que eu abro a porta? Vou abrir Tá vindo pra cá Não Ele tem a bateria Ele abriu a porta Vai, vai, vai embora Ok, então será que a cada bateria que eu pegar Um animatronic vai acordar aqui da pizzaria Se for isso, galera Oi Sendo a luz? Ai, meu Deus 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 Eu não tô achando a bateria Eu não encontro Será que ele tá com ele de novo? Ai, meu Deus Eu tô preso aqui na porta Ah, pera Quem é você? Não Sai, sai, sai E beleza, galera Botei aqui pra gente imprimir A segunda bateria Vamos de novo Na nossa segunda tentativa Vambora Botei pra imprimir Ok, beleza Ele já saiu de novo Será que ele vai pegar a bateria pra gente? É, moço Não pega a bateria não, viu? Eu que quero pegar a bateria Eu não quero que você pegue não Será que ele vai pegar a mesma bateria? Ele vai pegar Não Deixa eu pegar, moço Deixa eu pegar E se eu chegar primeiro do que ele? Ai, meu Deus Eu não consigo chegar primeiro Pera E se eu pegar aqui na lateralzinha? Não Meu querido Posso pegar a bateria do C? Desculpa É Eu posso usar essa bateria? Moço Essa bateria é minha Não rouba ela não Por favor Eu quero usar pra ligar a pizzaria, moço Aí o show pode começar Ou melhor Aí o show pode continuar Será que ele vai botar de volta? Ele vai esconder Ele botou ali na sala de servidor Ô, por que que você botou aí? Ô, meu querido Você vai ou vai voltar? Beleza, vai pra lá Ó, aqui enquanto isso a gente entra Ele botou na sala de servidor Mas aí É... Ele foi o último bichinho que me matou, hein? Será que ele que vai ligar o bicho? Mas aí, o que que eu faço? Porque assim Falou que eu morri Porque aparecia alguma coisa aqui na tela E que eu tinha que apertar, tipo, o botão da cor dele Ele botou a bateria lá Eu consigo pegar ela de volta? Ou eu preciso mandar imprimir outra? Acho que eu vou ter que mandar imprimir outra bateria, né? Vambora, vambora Ele foi de novo Moço, você não vai roubar minha bateria de novo não, viu? Vem pra cá Eu não quero que ele roube minha bateria Beleza, peguei primeiro Peguei primeiro Falou, bichão Mas você trouxe um amigo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver pra cá Ai, meu Deus Vem, corre Ai, ele corre mais rápido Ele corre mais rápido Fecha essa porta, Feberes Ai, meu Deus Eu preciso apertar algum botão no nosso computador, galera Corre, corre, corre Eu preciso apertar alguma coisa ali no PC Ai, meu Deus Eu vou apertando tudo Eu vou apertando Ai, não deu tempo E beleza, galera Antes que o Ezel roube minha bateria Eu já fui lá correndo Botei a nossa segunda E beleza Agora a gente vai ter mais luzes Mais cores Bom, eu sei que o Ezel ainda tá ativo Ele tá voltando ali pro palco dele Mas beleza Eu já vou mandar imprimir mais uma bateria Ok, agora eu não sei aonde que a bateria vai aparecer Eu preciso dar uma olhadinha Meio que em todos os cantinhos, galera Tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, a gente pega a bateria Vambora Eu fui mais rápido que você, bichão Se outros animatronics só forem aparecer Se ele roubar a bateria da gente Meu querido Quem é que tá mexendo naquela cadeira? Quem é que tá mexendo na cadeira? E beleza, a música tá mais tensa Mas é aí que tá Será que algum outro animatronic vai acordar? Você ainda tá aqui, amiga? Beleza Ela ainda tá na mesma posição Ok Eu acho que eu vou mandar Pera O que que tá acontecendo? Câmera Ok É, use os números pra aquecer Pera Por que que tem um plushzinho? O que que tá acontecendo? Tá, eu posso usar os números pra aquecer Por quê? O que que tá acontecendo? Posso trocar de câmera também? Ok Use os números pra usar o aquecedor Eu não tô entendendo Eu apertei um botão pra usar o aquecedor Ok Mas eu não sei o que que tá acontecendo Eu botei laser É Ok O que que aconteceu? E beleza, galera Basicamente eu entendi Aqui, ó A gente tá na câmera 1 Eu tenho que ligar o aquecedor Da câmera 1 Aí ela ficou presa ali E beleza Agora a gente precisa mandar E imprimir mais uma bateria E aí a gente segue Eu só espero que ela vai embora Eu vou deixar ligado o aquecedor da 1 Porque ela ainda tá lá Minha querida Vai embora Volta pra sua terra Volta pra sua casa Vamos mandar imprimir mais uma bateria Ok 1 3 4 8 3 Onde que tá a bateria? Tá, tá ali, tá ali, tá ali Manda Continua ali Foguinho na 1 Continua o aquecedor na 1 Vambora, vambora Bota a terceira bateria E vambora A gente já sobreveu Metade da noite, galera A música tá ficando mais tensa Eu acho que aqui eu vou ter que ficar Apertando 1 pra sempre, minha gente Mas beleza Continua foguinho na 1 Ok Ela tá lá ainda Tá lá ainda Belezinha, belezinha, belezinha Volta aqui Já bota O que que aconteceu? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ai, ele olha quando eu não tô Pera, pera Ele vem quando eu não tô olhando Como que eu vou mandar imprimir o trem? Eu preciso que você venha um pouquinho mais pra cá Vem, vem Isso Porque aí eu preciso mexer no negócio com você Ai, ela trocou Cadê? Ai, tá na 2 Tá na 2 Tá na 2 Não, não, não Eu preciso botar fogo na 2 Eu preciso botar fogo na 2 Ela passou Ai, meu Deus Pra onde que ela tá? Pra onde que ela tá? Ela tá indo pra 3? Ela tá indo pra 3 Tá indo pra 3 Me dá foguinho Ai E tem um bicho atrás de mim É ela Tá Eu prendi ela Ela passou? Como que ela passou? Ai, meu Deus Tá, eu vou ter que travar ela na 5 Vou ter que travar ela na 5 Galera Eu não sei se eu vou sobreviver Minha gente Tem muitos animatronics aqui me cercando Como que eu vou ligar o nosso PC ali? Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bota pra imprimir Ok Pega Beleza Tô botando pra imprimir Ok 5 1 Não, eu errei Ai, meu Deus Beleza Calma, calma, calma 5 1 Ok 2 1 Ai 9 Ela sumiu? O que aconteceu? 9 Ok, foi Foi Mandei imprimir Vambora 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 Eu também não tenho mais Mais celular, galera Eu não tenho mais celular Pra parar os negócios Meu Deus Meu Deus O bicho tá pegando, galera Eu preciso encontrar essa última bateria Tá, sai pra cá Sai pra lá Sai pra lá Tá, a última bateria tá aqui Não, não, não Eu vou ficar preso Eu vou ficar preso Sai, não me mata, mulher Não Mas, galera Eu vou estando esse vídeo por aqui Até porque esse jogo Só lançou o primeiro capítulo Que é essa noite Se você quiser que eu continue com essa saga Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou, bate aqui Tchau Fui